e aí aqui está minha coleção de monaretas essa aqui foi a que começou o começo de tudo e essa aqui é uma seta brasa é uma centauro 75 todinha original tudo tudo e até os pneus dela é original e sabe que praticamente ficou só guardada né não andava centauro 75 essa aqui ó é uma setenta e sete eu restaurei ela coloquei o freio na moderna nela essas freias mais antigas era ruim de freiar né eu penso bem bolado né que até bom e essa aqui é uma outra 77 do gramatic toda original também deixa você ver que ela está íntegra e essa aqui é uma 79 restaurada o freio contra-pedal e aqui é uma 80 todo original também e aqui uma pervineta e dos anos 70 acho que é 77 78 negócio assim e essa aqui ó é uma brandante tá projeta ainda terminar é mas que tinha muito inteira e aqui tem uns projeta ainda pra só que terminar a monareta 82 uma monareta 68 e essa aqui acho que eu faço ó é uma réplica da tigrão e essa aqui é uma réplica da 68 e essa aqui é uma réplica 68 só que essa aqui é a gêmea caiu aqui tá filmando e com o celular na mão que é difícil pra mexer né aí ó borboletinha separa aqui então borboletinha lá embaixo também né separa separa não dá outra pra transportar pra viagem e aí ó as três que eu tô fazendo essa aqui é a 68 original essa aí é a réplica só que com cano mais reforçado né pano mais grosso a tigrão mesma coisa cano mais reforçado chapão mais grosso fazendo a réplica também esse foi o projetinho que terminar original e a tigrão original essa minha coleção de monareta aí pessoal e aí a minha coleção tem duas intrusa aqui né é a berlineta e a a berlineta e a brandane nossa monareta minha aí ó quem gostou se inscreva no canal aí pra ajudar dá uma forcinha aí compartilha o vídeo um abraço a todos aí tudo de bom e aí e aí Obrigado.